Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... A visita do proto-fascista Bolsonaro a Washington, ela tem dois aspectos essenciais. Primeiro, ela tem atrás de si um lastro de presidentes que mantêm uma inaceitável cordialidade e recusam uma política externa baseada num princípio do anti-imperialismo. Para aqueles que querem... para aqueles que têm apreço pela história, deverão recordar as relações íntimas entre Fernando Henrique Cardoso e William Clinton. Ambos exalando um certo charme de democratas, que fez com que o partido do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, fosse na prática um apêndice, uma ala do partido democrata estadunidense. Naquela oportunidade, as relações eram tão boas, tão cordiais, tão próximas entre os dois presidentes, que o sistema de monitoramento da Amazônia foi dado por um telefonema a uma empresa estadunidense, uma multinacional, chamada Raysian. Depois, de Fernando Henrique Cardoso, Lula teve encontros absolutamente cordiais com George Bush, um presidente republicano. E ali começou uma história que só veio a se consolidar depois com a presidente Dilma, que foi a abertura do setor petroleiro e a administração corporativa da Petrobras para aqueles que são chamados acionistas, tirando essa empresa estratégica da área do Estado e colocando na área da administração corporativa e dos acionistas. A presidente Dilma também foi para Washington e também se encontrou com o presidente estadunidense, Barack Obama. Na época, eu recordo que as promessas de um amplo processo de cooperação em tecnologia da informação foram, e na área da educação, foram promessas protocolares, sem alcance estratégico e nem naquilo, naqueles modestas intenções, foi realizado algo relevante. Veja, o antecedente era que os serviços estadunidenses tinham violado o e-mail da presidente e mais os segredos da Petrobras. Michel Temer não visitou Washington, foi visitado por Mike Pence, o sub do sub nos Estados Unidos, um daqueles que são considerados lá nos Estados Unidos pela imprensa a liberar um falcão, e que veio aqui dar algumas ordens para Michel Temer. Ele não teve nem a possibilidade de visitar Washington, que tem sido quase um karma para todos os presidentes brasileiros. E o que tem de novo na visita de Bolsonaro? Na visita de Bolsonaro, o que tem de novo é, de maneira muito clara, que está chocando as pessoas, um certo abandono da liturgia do cargo. Quer dizer, o alinhamento automático da política externa brasileira aos interesses estratégicos dos Estados Unidos no mundo, que é uma tradição brasileira, eu repito aqui, a política externa brasileira se caracteriza por descartar o antiimperialismo como uma linha que deveria organizar cada ação de relações exteriores do nosso país. Nenhum governo pós-ditadura atuou nessa torrada. Essa é a característica que iguala todos os governos. O que Bolsonaro tem de novo? O desenvolvimento capitalista periférico, latino-americano, entrou numa nova fase. E aqui no Brasil, numa fase rentística. Por isso, mais importante que as declarações de Bolsonaro, foi o discurso de Paulo Guedes. Porque ele, claramente, em 40 minutos, disse lá nos Estados Unidos, além de amar a Coca-Cola e a Disney, a venda completa dos ativos brasileiros, que começou com o processo de privatizações dos aeroportos nesse governo, alguns comprados por empresas estatais dos países metropolitanos. O que mostra claramente que a grande questão não é o mercado e o Estado, mas é a estrangeirização da economia. Esse é o aspecto fundamental. Bolsonaro tem um alinhamento estratégico com os Estados Unidos. A perda dessa liturgia de um presidente que vai para os Estados Unidos elogiar aquele país, manifestar admiração pessoal pelo presidente dos Estados Unidos, nem Israel faz isso com republicanos ou democratas. Isso é um dado da mentalidade e da ação colonial da classe dominante brasileira, que se manifesta sem inibição alguma, no caso do proto-fascista e do ultra-liberal Paulo Guedes. Então, esse é o momento que deixa clara a condição do Brasil. Um gigante com pés de barro. Desde o processo da democratização, isso é assim. As pessoas têm uma dificuldade de observar. E estão escandalizados com essa servidão voluntária, com essa vassalagem de um militar que deveria não apenas não bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, não manifestar seu apreço pessoal pelo presidente dos Estados Unidos, que é um gesto de colonialismo supremo da classe dominante brasileira, não pense que esse comportamento é algo atribuído a um presidente supostamente sem cultura, supostamente tosco. Essa é uma característica da classe dominante brasileira que manda seus filhos para a Disney World, que gosta do padrão estético estadunidense, da comida estadunidense, da cultura estadunidense, e que fica agringalhando o Brasil, como nós observamos aqui. Cada vez mais o Brasil é um país agringalhado. E esse governo está avançando a passos largos naquilo que é essencial. Primeiro, um conjunto de reformas do núcleo racional da economia, ele foi afirmar em Washington o que seguirá fazendo aqui. Não é só perda de direitos. É uma reforma completa para a adequação do Estado e da economia à fase rentística do capitalismo. Por isso a agressividade nas privatizações, no fim da Seguridade e da Previdência Social, nas privatizações que serão aceleradas, no assalto ao Estado através do superendividamento do Estado, que vai ter uma peça no Banco Central essencial, que Bolsonaro segue sendo um governo que avança de maneira orgânica. As pessoas têm que entender isso. A política externa, que manifestou agora todas as suas vísceras, e elas não são bonitas, com mais um conjunto de propostas que estão redefinindo a economia e o Estado aqui dentro, mostram como esse governo é orgânico e como ele é um governo que avança naquilo que é essencial, enquanto diverte o respeitável público com questiúnculas. Todos esses órgãos, a Organização Mundial do Comércio, a OCDE, são órgãos, chamemos assim, que os países centrais criam para submeter os países subdesenvolvidos e dependentes. É uma espécie de cooperação e de uma rivalidade ao mesmo tempo. O anúncio de que o Brasil poderia entrar na OCDE, que é uma dessas organizações de cooperação e desenvolvimento em escala global, teria que encontrar antecedentes. E é muito fácil vê-los. O México, sob o impacto de um governo ultraliberal, que começou com o Salinas de Gortari, Ernesto Cedinho e tantos outros presidentes, Fox, etc., e que agora parece que vai interromper o ciclo com o Andrés Manuel López Obrador, entrou na OCDE. E ao entrar na OCDE, existem regras especiais. É como se o país dissesse, não sou mais um país subdesenvolvido, que é o grande sonho aqui da elite brasileira. Bom, quando ele anuncia a sua entrada na OCDE, em um conjunto de situações tecnológicas, comerciais, industriais, assumem novos padrões para a negociação. Esse novo padrão das relações internacionais, na OCDE, levou o México a arruinar a sua agricultura e, inclusive, um país que estava montado na civilização do milho, importar o milho para que o mexicano possa comer o pão deles de todos os dias, que é a tortilla. Foi uma pá de cal no que sobrava da indústria, foi uma completa devastação no campo agrícola, e é isso que Paulo Guedes e Bolsonaro estão levando adiante. Veja que, com a cumplicidade e o desejo dessa coesão burguesa, que está representada no governo, mas também algo muito importante e emblemático, o aluguel, para dizer de forma muito clara, a entrega da base de Alcântara, que é muito importante do ponto de vista da ciência, da tecnologia e da segurança nacional pelo governo de Bolsonaro, primeiro nós tivemos os governos anteriores que deixaram a base de Alcântara num raquetismo e nunca tiveram um projeto científico. Sobre esse argumento, o Bolsonaro diz que agora a base de Alcântara terá uma revitalização, e não há dúvida que terá, a favor dos Estados Unidos, não a favor de um projeto científico, tecnológico do país, e menos ainda da segurança estratégica que um país soberano deveria ter. Agora veja que isso ocorre com a completa cumplicidade dos militares de alta patente que estão no governo, a começar pelo vice-presidente Mourão, pelo general Heleno, por todos esses generais que estão ocupando cargos, simulando o nacionalismo, e na verdade encobrindo a entrega do país em áreas estratégicas. De tal forma que eu diria que a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, ela manifesta de maneira muito clara uma tradição da política externa brasileira, em segundo lugar, uma completa identidade da classe dominante aqui com os Estados Unidos, e em terceiro lugar, nessa fase de capitalismo rentístico, ela implica necessariamente medidas dessa natureza, e medidas mais agressivas que o governo de Bolsonaro, sem dúvida alguma, vai tomar agora no curto prazo, no médio prazo, e vai levar, se possível, até o último dia do seu mandato, nessa mesma toada. Uma coesão burguesa tal como nós temos, ela não implica necessariamente em rupturas definitivas. Essa coesão burguesa está do lado de Bolsonaro. Isso vai ser, esse bloco, essa coesão, pode admitir pequenas contradições, por exemplo, a abertura do setor do leite, incomoda alguns setores de pequena propriedade, ou ainda de média propriedade no campo, isso pode acontecer. Vai ocorrer uma maior concentração e centralização da terra no Brasil, e os pequenos e médios tenderão a desaparecer, mesmo que tenham votado majoritariamente em Bolsonaro. Não há um problema nisso. O regime de concentração da terra no México, quando entrou na OCDE, aumentou. E uma das grandes heranças mexicanas, que era a propriedade comunal da terra, desapareceu. E o latifúndio se impôs. E aqui no Brasil, que já é o país do latifúndio, que colonialmente se chama de agrobusiness, que é uma ignorância completa, é uma ideologia completa, e atravessou todos esses governos, tendo quase como uma aliança estratégica, esses setores também terão algumas contradições, mas não um antagonismo com o processo. Por quê? Porque uma promessa, tanto da OCDE quanto dos Estados Unidos, é a promessa, promessa de abrir os mercados para os produtos agrícolas. Esses produtos agrícolas são produzidos em larga escala, e requerem latifúndio. Não há problema que pequenos e médios quebrem, não há problemas que pequenos e médios desapareçam. O número de proprietários, a concentração da terra e a monocultura, se impõem como uma necessidade imperiosa do capitalismo dependente e rentístico. Portanto, aquilo que para alguns soa como a própria erosão da base eleitoral de Bolsonaro, não é tal. Bem, o fim da reciprocidade na questão do visto, que os mais idiotas supõem que pode aumentar o número de turistas estadunidenses no Brasil, é verdadeiramente espantoso, talvez nem para aqueles que são adeptos religiosos da ideologia do empreendedorismo não podem acreditar. O grosso dos turistas, da indústria do turismo, ela ocorre nos países do primeiro mundo. Não é a supressão do visto para alguns países, Japão, Canadá, Estados Unidos, de maneira unilateral, que vai reverter o caráter raquítico da indústria do turismo num país como o Brasil. Mas ela é, ao mesmo tempo, simbólica, no sentido de que o Brasil cede a base de Alcântara, mexe na questão dos vistos de maneira unilateral, abre o setor petroleiro, que Paulo Guedes disse muito claramente que vai abrir tudo, desestatiza a economia, avança passos largos naquilo que tinha sido parcimonioso nos governos anteriores. E essa é uma característica, insisto, do capitalismo dependente na sua fase rentística. As pessoas não estão dispostas a estudar esse problema. A ideia da industrialização, a la Cepal, ou do orgulho brasileiro lá fora, de outros governos, isso caiu por terra completamente. É uma mudança estrutural que aproxima o Brasil de uma opção estratégica. Ou uma dependência profunda, nunca vista, que está em curso de maneira muito orgânica no governo Bolsonaro, que não é um governo trapalhão, que é um governo que tem linha, e naquilo que é essencial, está logrando êxito. Ou a rebelião popular e o socialismo. Então nós estamos chegando numa fase em que é dependência forever, para usar a expressão que o Paulo Guedes gosta, ou socialismo. E para isso vai precisar de uma nova esquerda, de uma nova práxis política, de um diagnóstico da crise, que lamentavelmente ainda não temos. Mas que sob o calor da marcha, dos acontecimentos, inexoravelmente vai emergir a força política necessária para colocar toda essa dor, esse sofrimento, a subordinação, a dependência e o subdesenvolvimento como uma mera cicatriz da história. O Flávio Bolsonaro, que acompanhou o presidente prótifascista na visita à CIA, ele é um senador que está de crista baixa. Entrou, feito um pavão na cena política. Mas nem mesmo assumiu sua condição de senador e já está como se fosse um garnizé. Muito pequenininho, silencioso, porque vai ter que se explicar um conjunto de operações do seu gabinete e a relação com milicianos, assassinos, que vai demandar da justiça. Esperamos nós um esclarecimento cabal, que deveria ser encabeçado pelo xerife do bairro, que é Sérgio Moro, que é cúmplice de todas essas suspeitas que estão por aí. A visita à CIA e a declaração que Bolsonaro dá no jantar anterior ao presidente, na noite anterior ao presidente Trump, revela muito claramente, ele disse novamente, as forças armadas são a garantia da democracia. E é preciso que uma esquerda liberal entenda isso. Isso é uma molécula de verdade no discurso presidencial. Quem garante o sistema político num país como o nosso exatamente são as forças armadas. Porque a outra possibilidade seria que as classes populares garantissem a soberania popular, mas tal coisa não ocorre. Ainda a CIA mostra muito claramente, a CIA é uma peça do terrorismo internacional, um órgão do terrorismo internacional promovido por Washington, com uma folha corrida na América Latina e no Brasil gigantesca, que inclui a conspiração, os órgãos de segurança dos Estados Unidos contra o governo de João Goulart, assessorou a ditadura, monitorou a transição para a democracia e sempre atuou aqui. Sempre. É um órgão do terrorismo do Estado internacional com amplos serviços prestados na América Latina. Bem, essa presença, essa visita inesperada, inaudita na CIA, que é um órgão, repito, do terrorismo do Estado dos Estados Unidos, mostra claramente as preferências do presidente numa organização que condensa espionagem industrial. Grande parte do trabalho da CIA hoje é de espionagem industrial, de espionagem geopolítica, e, claro, portanto, entrega de qualquer segredo do Estado. O presidente Bolsonaro disse duas ou três vezes para a imprensa internacional, o que eu discuti com o presidente Trump, o que eu discuti na CIA, não é objeto de declaração pública. Ora, isso se nós tivéssemos, se o Congresso Nacional não fosse um covil de ladrões, uma instituição degradada, é obviamente que teriam que fazer requerimentos para perguntar, o presidente não tem direito a segredos, isso é elemento de política externa, tem uma comissão de política externa no Senado, no Congresso Nacional, que teria que ser discutido, a imprensa deveria insistir nisso, mas é claro que isso não faz parte do jogo, faz parte do jogo precisamente glamourizar e até em grande medida satirizar as tiradas colonizadas de um presidente que não tem a menor condição de entender o conflito mundial, mas ele se coloca nesse conflito mundial como um apêndice dos Estados Unidos, essa é a questão essencial, o segredo de Bolsonaro não é que ele tem uma tese de doutorado, isso não tem a menor importância, não é que ele não é um leitor voraz e intelectualmente curioso, o segredo de Bolsonaro é precisamente que ele é um homem que está a serviço cumprindo um papel de capataz dos Estados Unidos e é por isso que o anti-imperialismo tem que ser da esquerda, a esquerda não pode agora praticar um pluralismo global, tal como foi a diplomacia e como canta todos os dias Celso Amorim, a esquerda tem que ter uma posição de uma política externa anti-imperialista que nós nunca experimentamos no nosso país e agora que Bolsonaro é um aliado automático dos Estados Unidos em absolutamente todos os setores da indústria cultural no aspecto religioso na política na governança global como gostam os teóricos da DRI agora é preciso rediscutir isso a fundo com detalhe com riqueza de detalhe para mostrar que Bolsonaro é o espelho acabado dos interesses da classe dominante brasileira quem espeta o presidente proto-fascista tem que olhar para as classes que o sustentam e as classes que o sustentam tem o emblema de Bolsonaro é um casamento de conveniência perfeito que vai ter que encontrar a única oposição na rebeldia popular na organização de um projeto de esquerda revolucionária que unifica o marxismo com o nacionalismo revolucionário que é uma larga tradição nossa e que pense um país fora da dependência do subdesenvolvimento o resto é tudo um exercício retórico sem apego nas massas e sem futuro previsível de esquerda de esquerda